Bora lá, minha gente, pra mais um vídeo. Tão cansadas não, né? Porque eu não tô nem um pingo cansada. Vocês não tão cansadas aí de tá vendo meus vídeos não, né? Rasta pra cima. Porque eu não tô nem um pouquinho, gente. Vai ter sim. E se não gostarem, eu posto é dois, viu? Vai ter vídeo todo dia. Todo dia vai ter um vídeo. Tô continuando aí essa saga de vídeo todos os dias. Eu tô vendo que vocês estão adorando, então vou continuar. Vamos lá. Gente, eu tô com, sei lá, uns quatro vídeos. Três ou quatro aí pra liberar. Eu não sei o que eu libero primeiro, o que eu libero depois. Mas tô gravando. Acabei de gravar um vlog. E antes de falar mais aqui, já vou pedir pra você. Isso. Você aí. Você aí, ó. Você não é inscrito aqui, que eu sei, né? Vai, se inscreve aí que eu quero bater os 15. E você também vai gostar, porque aqui tem tanta coisa legal. Eu sou meia louca, mas ignore. Bora lá que tem muito conteúdo bom. Então, meninas, deixa o like agora. Agora aqui, ó. Vai lá, vai lá, que isso aí me ajuda demais, gente. Bora crescer esse canal. Bora me ajudar aí também, né? Eu já estou me esforçando horrores aqui. Vídeo todo dia, gravando aqui sem parar. Eu não paro um minuto nessa loja. Antes eu chegava, sentava ali e ficava ali. Numa bad, vocês não têm noção. Mas agora, eu tô muito animada. Deixa eu ir pro ventilador mesmo. Calou danada. Pra vocês verem como é, né? Ó, Gisele Bins. Gente, eu tô ficando meia louca, né? Quando eu fico animada, eu fico meia louca. Eu começo... Sei lá. Eu não uso nada não, viu? Tô brincando. Bora lá, gente, pro vídeo. Vai ser um vídeo de provador. Porque assim, eu tô gravando tanto que os vídeos ficam longos. Aí eu não quero deixar longo. Aí eu encerrei o vlog e vou continuar o vídeo. Só com o provador das t-shirts que estão aqui. E também das peças da loja. Os cropped que eu ainda não fiz. Aí eu vou fazer de vestido hoje. Peças variadas. T-shirt, principalmente as t-shirts, né? Pra vocês verem todos os modelos. Vou gravar todos os modelinhos dela. E acho que é só isso. Mas vai ser muita coisa. Muita coisa legal. Então, fiquem por aí pra vocês verem o que eu tenho aqui na loja. Porque muita coisa eu não consigo mostrar pra vocês no corpo, né? Aí eu vou tentar mostrar como é que veste. Vocês estão procurando muito a lista, gente. Me perdoe, de verdade. Eu tô ali com o celular da lista. Do atacado, lotado de mensagem. Mas vocês me entendem, né? Que é muita correria. Então, assim, quem tá pedindo a lista, pedindo conta pra depositar. Tem um pouquinho de paciência, gente. Que eu vou responder todo mundo. Mas aí é bem corrido. Quando eu chego em casa, eu só quero ficar quietinha no meu canto. Eu tô atendendo vocês até meia-noite. Sim. Lá no celular pra ver se eu dou conta. Mas eu vou dar conta, com fé em Deus. Eu vou depois até sentar um pouquinho. Porque tem meninas que talvez tem pedidos. Aí hoje ou amanhã eu já tenho que estar enviando. Aí por isso que eu vou tirar um tempo pra atender o pessoal do atacado bem rapidinho. Mas é isso. Por favor, me entendam. É muita coisa. E também, gente, eu esqueci. Tem muitas de vocês. Vocês sabem que eu respondo todo mundo que vai no meu Instagram. Todo mundo. Inclusive, já vão lá. Tá aqui na descrição. Vão lá me seguir no Instagram pessoal e o da loja. Pessoal da loja do atacado. Eu respondo vocês tudinho. Vocês sabem, né? Só, gente, que eu... Assim, eu não tenho tempo. Porque tem algumas de vocês que eu amo também, né? A gente vira até amiga. Vai conversando. Vida pessoal. Daqui a pouco, nós já tá conversando de tudo. Só que esses últimos dias já vem corrido. Então, gente, pra quem eu não tô conseguindo dar muita atenção. Por favor, me perdoa. Mas vocês me entendem, né? A correria. Mas sempre que eu tô podendo, eu vou lá. Respondo todo mundo. Vocês sabem que eu não deixo ninguém sem responder. Até vocês... Mano, eu acredito que tu me respondeu. Eu digo, mulher, quem sou eu, hein? Quem sou eu, respondo todo mundo. Oxi! Mas é isso. Bora pro vídeo, minha gente. Gente, olha só que coisa mais linda. Esse aqui é o modelinho 410 da referência. Eu vou mostrar ela de outra forma também. Que vocês podem... Que podem estar usando. Mas eu vim só trazer pra vocês verem como que fica linda. Perfeita. Olha só. Elas são tipo aquelas t-shirts de luxo. Coloquei aqui com essa calça. Que é um pouco mais social. Aquela coisa mais, né? Ó. Mais arrumada. E assim, um look pra você trabalhar. Pra você sair de dia. Você pode jogar um shortinho. Sair à noite com essas blusinhas. Que são perfeitas, gente. Essa aqui é do meu atacado. Que eu vendo. Olha só. Essa aqui é um tamanho M. Serviu em mim. Pra vocês verem. A G realmente veste um G. E apaixonada estou por ela. Olha que linda. Dá pra usar ela por dentro. Mas também por fora. Fica a coisa mais linda. Tentei colocar um estampinho aqui com o Binace. Com uma calça. Rasteirinha. Lookzinho bem básico. Ó. Linda, né, gente? Perfeita. Eu adorei. O que vocês acharam desse modelinho? Falem pra mim aí nos comentários. R$17,00. R$17,00, gente. Tá saindo no atacado as blusinhas. Ela não é uma regatinha. Mas ela tem a manga mais curtinha. Tá vendo? Perfeita. Gente, lembrando também que o fornecedor dessa calça a gente tem na lista, tá bem? Assim, tá disponível o fornecedor na lista da calça e da blusinha sou eu mesma que vende no atacado. É só vocês entrarem em contato comigo. Olha que perfeição. Amei. Meninas, agora olha só. Coloquei esse modelinho. Que esse aqui é a referência 105, tá bom? Que vem... É uma blusa normal. Falei pra vocês, ó. Fica tamanho normal. E só que ela tem essa amarração aqui na frente. Olha a manguinha dela. É um pouquinho mais comprida. Linda, né? Tem essa dobrinha aqui na manga. E olha as estampas, como tão perfeita. Eu amei essa. Gostei muito, assim. Ai, achei bem linda. Eu e Ana. Achei bem linda, gente. Bem linda mesmo. As estampas são perfeitas. As blusas vestem super bem. E olha só. Coloquei aqui com essa calça maravilhosa que tá disponível no atacado. Olha pra minha cara. Que atacado. Tá disponível na lista, minha gente. Tá disponível na lista. Na lista também tem o fornecedor dos cintos, tá bom? Fornecedor dos cintos e da calça. E a blusinha sou eu que vende no atacado. Como vocês já sabem. Só que também tem muita gente nova. Então, por isso que eu tô sempre falando. Tá? Olha que lindo esse modelinho. E a calça, gente. Bem meu estilo. Queria ela pra mim. Gente, essa é muito confortável. Ó. O jeans dela é mais... É lycra. Pura lycra. Ó. Parece uma leg. Aí o jeans dela é mais fino. E ela parece uma leg. Aquelas calças, ó. Que elas grudam no corpo. E modelam de um jeito. Aí essa aqui tem menos... É... Esse escortizinho. Destroids, né? Tem menos. Mas é assim mesmo. Muito linda. E aqui, olha embaixo. Todas elas têm esses detalhes aqui na parte de baixo. As meninas amaram. Olha só que lindo. Aí coloquei aqui com a rasteirinha, um cintinho. E a blusa. Não ficou perfeita? Gente, essas blusas vestem muito bem. Quando eu falo pra vocês, vocês não me acreditam, gente. Não tem quem vista e não queira ficar com essas blusas. Elas são meio que de luxo mesmo. Porque você olha pelos acabamentos, ó. Você vem aqui em questão de acabamento. Olha como a peça veste bem. Olha só. Tá vendo? Acabamento é tudo, minha gente. Olha só. Tão entendendo? Perfeitas. Ai, eu amei essa. Meu Deus. Eu não gosto de fazer provador porque eu fico pegando as coisas pra mim, minha gente. Então... Não pode. Perfeita, né? Gostei bastante desse modelinho aqui. Minha gente, agora esse look que eu coloquei, eu tô apaixonada e não é pouco. Eu tô apaixonada muito, muito, muito. Olha que linda, gente. Como ela fica com o shortinho. A t-shirt. Olha que coisa mais arrumada. Deixa eu tirar o cabelo pra vocês verem. A estampa. Vou tirar aqui minha correta. A estampinha. Que linda, gente. As estampas pra vocês verem. Vocês olham e acham que não veste bem, mas veste muito, muito bem. Essas estampas também, elas são muito fáceis de combinar. Tipo assim, o que você coloca na parte de baixo, o dia em que você colocar, elas vão ficar bonitas. Olha só. Porque, tipo aqui, se eu colocasse um shortinho preto, ficaria arrasador. Se eu colocasse um branco, ficaria lindo. Entendeu? E olha só que lindo que é esse short. Ele, né? O fornecedor está disponível na lista. Olha como ele é bonito, gente. Esse aqui já é meu. Vou ficar... Ai, eu não vou fazer provador. Vai fazer o que esse rosto? Gente, eu amei. Esse da... Ó, essa marca aqui de short tem um preço excelente. Esse short já vem com um cinto. Pra vocês verem. Olha que diferencial. E olha só a diferença aqui, ó. Olha só. O corte. Esse corte está super em alta, viu, meninas? Podem investir aí na loja de vocês, porque esse corte está super em alta. Todo mundo está usando e gostando, né? Olha que lindo, gente, que fica. Estou apaixonada pela t-shirt. Perfeita, perfeita. Eu acho que eu vou ficar com a t-shirt e vou ficar com o short, porque eu amei. Imagina se sair domingo à tarde. Pra quem tem shopping, ótimo. Está lindo o look. Perfeito. Agora verão. Essas t-shirts não são quentes, gente. Não são. Tá? Eu tenho várias. Não são quentes. Tecido maravilhoso. Não preciso mais falar, né? Não preciso mais fazer propaganda dessas blusas, porque por si só elas se vendem. Por si só elas se vendem. Olha que perfeição. Estou apaixonada nesse look. Aí, gente. Pessoal da lista. Pode mandar mensagem se quiser. Fornecedor do short. E as t-shirts, já sabe. É comigo. Gente, agora olha só. Esse modelinho é aquele que tem, ó. Tanto aqui quanto atrás. Muda a cor. E na frente é branco com a estampa. Ó. Estampa linda. Bem chique. Aí coloquei aqui com esse shortinho, que também faz parte da lista. Queria ele também, mas esse aqui já ficou um pouco mais arrochado. Aquele é 36, mas deu. Já esse é um pouquinho mais arrochado, mas ainda estou pensando, porque ele é muito, muito lindo. Olha só a cor dele. Perfeito. Ó. E coloquei com essa t-shirtzinha. Ficou lindo o look. Gente, esse é outro modelinho. Olha que lindo. Escolhi essa estampazinha. Esse é no tamanho M, tá? Em mim. Ó. Ele tem essa manguinha assim. Deixa eu ver pra que ele quer. Ó. Do outro lado eu estava subindo ela, mas ela é assim, ó. Tá vendo? Muito lindinha, gente. Essa aqui eu quis fazer bem basiquinho, tipo com shortinho, sem cinto, sem nada, pra vocês verem o quanto que veste bem, ó. São umas coisinhas aqui bem basiquinho, até do básico ao mais arrumado, entendeu? Elas vestem. Olha só. Tô apaixonada por todas. Todas, todas. Olha que linda. E esse shortinho também, perfeito, né? Bem bonito. Olha. Oi, gente. Agora já estou fazendo o provador aqui dos crópolis. Já adianto pra vocês, gente. Esse daqui não dá pra mim, porque eu tenho um peitão. Tá? Esse aqui, ele é lindo. Olha como ele é bem lindo. Aí tem a amarraçãozinha aqui. Mas ele é pra aquelas menininhas que não tem muito peito. Mais mocinha, tamanho P. Acho que até um M, se não tiver muito peito. Olha, porque é lindo. Eu amei. Achei a coisa mais linda. Mas uma pena que não, ó. Uma pena que não serviu pra mim. Porque eu queria, né? Mas, olha só como ele é. Tô babadinho aqui embaixo, tem ó. Vocês veem que nem deu aqui muito embaixo. Ele é bem mais pequenininho, esse modelo. Olha só. Mas também muito mimoso. Gente, agora vê só como são lindos. Lindos, lindos. O tecido maravilhoso. Tudo bem acabadinho, ó. E olha só, vem com essa amarração aqui na parte de cima. Eu tô apaixonada. Quer dizer, na verdade, esse look aqui... Olha, é pra eu estar com salto, né? Pra ajudar. Esse look aqui germeu. Sim. Eu não... Vender, nós não vender, não. Mas tirar pra nós, nós tiramos. Não, tô brincando. Mas é meu mesmo. Realmente. Vou tirar essa calça, que eu amo, gente. Eu amo flair. Só que eu tô com a rasteirinha, ó. Aí não dá pra ver o flairzão bem bonito que ela é. Mas aí, essa aqui... Gente, vocês repararam que ela é muito parecida com a branca? É quase igual. E aí, por isso que eu gostei. Porque eu amo a branca. Eu já usei tanto aquela branca. Tanto que eu já tô com vergonha. Aí, eu vou tirar essa. Porque eu amo flair. E além de amar flair, elas vestem muito, muito bem. Ó. Olha atrás. Perfeita. Aí, gostei também com essa blusinha. Achei bem perfeitinha, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o look total. Olha só. Adorei. A blusinha, ela tem outras cores. Mas hoje eu vou fazer provador só dessa. E depois eu posto ali foto do... Ai, tem as outras cores. Gente, eu tô muito morta. Ainda bem que esse é o último. Porque eu não aguento mais fazer provador. Tô cansada demais. Mas olha que lindo. Lembrando que o fornecedor dos dois. Tanto do cropped. Quanto da calça. Tá disponível na lista. Vocês preferiram o fornecedor dos cropped na lista. Que aí vocês compram mais barato, né? E aí, a lista que era 100 fornecedores. Agora tá com 101. Tá bom? Então, quem já comprou. Pode me chamar lá. E pedir o fornecedorzinho dos cropped. E quem não. Pode chamar também pra adquirir a lista. Olha que linda. E aí, a lista que é o fornecedorzinho dos cropped.